Olá, meninas e meninos desse Brasil, sejam bem-vindos ao meu canal. Roda a vinheta! Não tem uma vinheta. Eu vou tomar um monte de marrom enquanto vocês dão um like e se inscrevem no meu canal. Bora lá? Então eu vou contar tudo pra vocês, como eu descobri que eu tinha alergia ao látex, e o que mudou na minha vida a partir disso. Em 2019 eu fiz uma maquiagem artística, que se usa o slug, deixei aqui pra mostrar pra vocês, o slug é essas massinhas com sangue. E nessa maquiagem eu selo com o látex. Quando eu cheguei em casa, eu fiquei com a maquiagem, eu acho que umas três horas, eu cheguei em casa e fui tirar essa pelezinha, o meu rosto estava cheio de grosseira, em todo o meu rosto. Mas eu não dei bola, porque eu achei que poderia ter sido outro creme ou outra coisa. Na outra semana, eu fiz de novo uma maquiagem e usei o slug, e salei com o látex. E deu a mesma coisa. Vou deixar uma foto pra mostrar pra vocês, como é que ficou o meu rosto. E aí eu comentei com a Pro, eu disse, Pro, eu acho que me deu alergia a esses produtos. Ela me disse que provavelmente o que teria me dado alergia era o látex. Eu não dei bola, eu achei que não era importante, e que só tinha ali o látex, não existia mais em lugar algum o látex. Então, eu segui minha vida. Mas, anos depois, eu fui fazer um procedimento. E nesse procedimento, Deus tocou em mim. Deus, Deus tocou em mim. Não tem outra explicação. Eu já estava pronta pra ser anestesiada. Quando o anestesista tocou a mão em mim e me perguntou se eu tinha alergia. Sendo que eu já tinha respondido um milhão de vezes. que não, que eu não tinha alergia, porque realmente eu deletei da minha cabeça. Eu tive reação alérgica ao látex. E quando ela me perguntou se eu tenho alergia a alguma coisa, eu simplesmente falei. Lá, eu não pensei. Eu simplesmente falei. Gente, eu parecia uma leprosa, porque as pessoas começaram a correr. Tiravam as coisas de mim. E, meu Deus do céu, eu não estava entendendo nada. E a anestesista, quase chorando, me disse assim. O procedimento foi cancelar. Como assim? Como assim? Por quê? E aí, ela me explicou que alergia o látex é uma coisa muito séria, que pode dar complicação e tudo mais. Aí, eu fui consultar com uma imunologista alergista. E olha só. Eu consultei aqui em Passo Fundo com a doutora Maria Sônia Dalbelo. E ela abriu meus olhos. E eu percebi que, talvez, eu realmente tinha uma alergia complexa. Eu fiz todos os testes. Eu fiz no imunocentro, que é no mesmo prédio que ela atende. Eu fiz no imunocentro o teste de toque. Que eles colocam. Você tem que ficar vários dias com aquilo. E você tem que ir todo dia lá para almoçar para eles. Eu fiz também de sangue. E, para resumir a história. Eu sou alérgica de carteirinha. Eu tenho uma carteirinha de alérgica. Eu não achei que ele ia ter um sorte para vocês, mas eu não encontrei a carteirinha aqui. Mas, ok. Alegei ao látex. Até isso me acontece. E aí, eu comecei a perceber que, quando eu enchia balão, né? Mexiga. Eu sempre tinha... Começava a descascar minha boca. E os meus dedos sempre ficavam com bolinhas, sabe? Bolinhas de água. E alguns produtos também me deixavam com a mão inchada. Mas o meu tipo de alergia é só ao toque. Eu não tenho perigo de ficar numa parada ou com falta de ar. Eu só tenho realmente a urticária. Que é aquela que, se eu tenho contato com o látex, eu fico toda vermelha. Eu fico toda inchada, assim. Com uma grosseira no meu corpo. E a doutora Maria Sônia, ela me explicou. Que quanto mais eu tenho contato com o látex, maior é a reação alérgica. Mas como eu sou teimosa, eu não parei de mexer com o látex depois da consulta. Inclusive, eu comprei esse negócio aqui pra encher balão. E não tava mudando nada. Até esses dias. Eu vou botar a foto aqui pra vocês verem. Eu enchi meia dúzia de balão. E eu fiquei três dias com reação alérgica. E nada, nenhum medicamento antialérgico resolvia. Não tinha o que fazer a parada de coçar. Eu coçava inteira. Aquela coceira ardida. Que dava vontade de por um cálculo forte. O único remédio que parou foi esse aqui. Esse remédio. Tomei esse remédio. E essa pessoa queimosa. Ela não parou de encher balão. Outra coisa que sempre me perguntam quando eu falo que eu tenho alergia ao látex. É sobre o procedimento cirúrgico. Se eu posso fazer. Se eu acabei fazendo aquele procedimento que eu... Foi toda aquela confusão, né? É que eu posso fazer, sim. O procedimento cirúrgico. Mas tem que ter todo um cuidado específico. O procedimento que eu acabei fazendo na prontopílica aqui em Pascudo. Tem que ser a primeira cirurgia do dia. Um material todo diferente. Eu fiz a cirurgia aí... Tinha plaquinha de alérgica látex em todos os cantos. Fiquei separada. Tudo separado. Porque o látex, ele é um componente da borracha. Então, ele tá em muitos lugares. Eu percebi depois que eu descobri que eu sou alérgica. Que toda vez que eu me maquiava e colocava cílios postiços. O meu olho ficava inchado. Ficava muito inchado. E eu descobri que a cola de cílios postiço tem látex. Então, tudo tem látex. Será que eu falei tudo? A doutora Maria Sônia também me alertou sobre alergia cruzada. E eu comecei a pesquisar, porque eu me preocupei, né? Que 50% das pessoas que tem alergia ao toque, algum componente químico, tem tendência a ter alergia a algum alimento, algum alimento, alguma fruta. E o látex, ele tem alergia cruzada com frutas. Então, látex frutas eu pesquisei. E uma das frutas que possivelmente eu posso ter alergia é banana, morango, kiwi, essas frutas. Então, eu tenho que ter cuidado, eu tenho que ter essa sensibilidade de perceber o quanto que eu tô sendo alérgica ou não. Bem finista, bem sinistro. E a banana é uma das frutas mais consumidas do Brasil, né? Adoro a banana. Até agora, eu não tive nenhuma reação alérgica dessas frutas aí. Mas, tem que cuidar, né? Porque a pessoa tá sendo azarada. E nessa mesma pesquisa, eu descobri que 11% das pessoas que tem alergia a algum alimento, podem ter alergia ao toque. Por que que eu decidi gravar esse vídeo? Porque quando eu descobri da minha alergia, eu busquei sobre o assunto no YouTube, enfim. Sobre o relato de pessoas que tiveram essa alergia e como que essas pessoas vivem, né? Eu encontrei muito pouco assunto sobre isso. E por isso que eu tive vontade de falar sobre isso. Porque, às vezes, a gente acha que uma alergia é bobagem, assim como eu achei. Quando eu tive a minha primeira reação alérgica, que era uma coisa assim que... Ah, bobagem. Mas, na verdade, não. Quando a gente realmente tem alergia a alguma coisa e a gente não sabe, a gente não entende da nossa alergia, Quanto mais a gente tem contato com ela, a maior a nossa reação alérgica. E isso pode ser... Em um caso, fatal, né? Então, por isso que eu quis trazer esse alerta aí. A gente conhecer o nosso corpo, a gente conhecer os sinais que lhe transmitem. Eu acho que eu respondi todas as maiores dúvidas. Mas, se você teve alguma dúvida ou quer saber mais alguma coisa, deixa nos seus comentários. E me segue nas redes sociais. Já deixou o teu like? Já te inscreveu no meu canal? Por favor, né? Muito obrigada por ter assistido até o final e fiquem bem.